Essa canção não é mais que imagina uma canção Quem dera fosse uma declaração de amor Não pente cá, sem procurar a joia da flor Do que me vem de forma assim tão cauda a nós Te amo, te amo, eternamente te amo Muito obrigada Quando eu digo que o bem que está no céu De quem me sentiria descoberto A minha pele faz desfim das pães Me abris o peito quando me acumulas De amores De amores Eternamente Se me faltares Se me faltares Me inclui esse amor Se é pra morrer Quero morrer contigo E eu sei que não se sente acompanhado Por isso às vezes sei que necessito Eu vou E eu vou Eternamente te amo Eu abro mão do sol de cada dia Eu abro mão do sol de cada dia E eu abro só Eu acho que eu estou a lidar com o dedo Eu não vou Eu vou mentir, eu vou Quem disse que a galera não tem samba no pé, né? Eu vou mentir, eu vou mentir Eu acho que nada é essa minha música que eu quero usar Mas o samba que está no meu, o que eu quero é samba Esse samba que é de um gato É samba de preto ou vale o samba de tutu Mas o samba que está no meu, o que eu quero é samba Esse samba que é de um gato É samba de preto ou vale o samba de tutu É samba de preto ou vale o samba de tutu Eu acho que nada é essa minha música que eu quero é samba Você não vai querer, eu achei que não foi nada Eu acho que nada é essa minha música que eu quero é samba Eu acho que nada é essa minha música que eu quero é samba Eu acho que nada é isso Eu acho que nada é isso É isso Salaam, Salaam Aleikum 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 Salaam Aleikum